e fala aí galerinha belezinha estamos de volta aqui com o cornezailos e hoje onde nós iremos iremos lá na floresta pegar a última pedrinha que precisamos pegar para poder é como economia retirar o bracelete né o dragão de osso acabei indo em off então eu já peguei o cristalzinho que ele dropa né e aí vai faltar só a gente lá na floresta realmente e matar o boss da dg submersa aí a gente finaliza o cona né então bora lá para floresta pegar a última parte da pedra que a gente precisa retirar o bracelete então bora lá né vamos ver aqui onde temos que ir é não não é nesse vai ficar mais longe é neste daqui então bora lá para variar estamos de noite né deixa eu consertar a tocha vamos consertar a tocha já vai ter bicho vindo para cima isso erra que os dois te pegam tocha arrumadas e bora lá eu trouxe os dois berserkers que estão com nível 30 né porque eu não sei qual vai ser a dificuldade do bicho que tem aqui né mas eu já vim preparado já para tudo né beleza tá aqui a entrada é mais tranquilo né é bem de boa que é só os bichinhos fraquinhos ali tem um de três caveira mas eu não vou tentar matar ele agora não o foco vai ser pegar a pedra depois a gente pode tentar fazer alguma coisa né aproveitar pegar um pouquinho de cor né é bom é bom se eu não me engano não tem muito lá na base tá eu vou colocar um teleporte aqui só que eu ainda não sei o nome desse lugar aqui deixa eu entrar aqui pra conhecer o lugar pra lidar que a gente já passou por aqui né vamos lá e não vai pegar não tá depois na volta a gente põe o nome né eu acho que é passagem aqui alguma coisa assim mas tá já entramos beleza deixa eu trocar aqui de novo põe esse cara aqui eu acho que eu vou passar veneno na arma dos dois põe por que que a essa daqui não pode né esse aqui pode quer ver sim vou passar na minha também né veneninho vou procurar e o mínimo para os porcípio para os cara tá cima dos cara a outra ali também já tá com veneno tá vamos descer aqui ó facinha que é de boa não é tão difícil descer não aí dá para se pendurar aqui ó belezinha já tem mais um pouco de aranha aqui olha se for ver eu tô dando mais dano que os dois que eu tô batendo uma dando uma porrada só já tá agora foi ó duas porradinha ela já matou já é eu vou ter que fazer o seguinte limpar a área aqui primeiro onde que a outra tá indo louca vem pra cá eu acho que eu deixei ela para atacar ela tem que por ela não dá para me proteger mano muita muito ícora muito ícora em aproveitar né já que a gente tá aqui deixar esses monte de carcaça pra trás claro que não né um pouco a gente deixa mas tudo não né tá tem bastante cristal tá caindo água dali de cima né tá legal mais uma aranha parece que tá saindo alguma coisa daqui ou é fogo sei lá tá esquisito isso aqui ah tá pegando fogo só que tá meio cagado o negócio do fogo aqui ó ah tá achei que vocês tinham sumido deixado aqui pô sozinho tá bonitinha tá ali bom você não vou conseguir colocar o senhor eu vou passar de novo veneno na sua espada não dá tá deixa eu preparar o meu arco que eu não sei como que vai ser o dano desse bicho neles né tá com flecha de cura agora está com flecha de cura então beleza vamos lá bora lá bom que ele já vem para cima de mim né ah é fraquinho velho nossa já morreu fraquinho de tudo será que é aqui mesmo eu tô meio na dúvida agora é aqui mesmo ó nossa mas esse aqui foi fraquinho demais moço ou os dois lá cai tão forte demais né pode ser isso também um tá com veneno na na espada na espada né é aqui é o outro lado que a gente que eu fui uma vez quando eu fui fazer os bichinho ali do os papagaio os papagaio não como é que é os corvo lá não lembro o nome as arpias o que mais tem alguma coisa aqui nesse barco eu acho que